Fala galera, nós acabamos de achar aqui um linho de rolinha Olha só Tão lindinho, é isso aí galera, deixa aí quietinho aí Fala galera, acabamos de chegar aqui galera, num ponto Num ponto que é top Olha só Tem abelha não, olha aí galera, esse toco aí O jovem já tá ali num ponto Ah jovem, tem muito, por ali é que é Olha só galera, aqui é que tá os peixes Aqui não, aqui tem que Mas pra ali pra frente mesmo A gente tem que achar aí um ponto certo onde eles estão concentrados Um cardume Ajuda ele lá Tem que agarrar um peixe aí galera, pra não fazer o frito Pra o vídeo ficar bem completo aí pra vocês Vem aqui ó Vem aqui ó, eu vi um cardume aqui ó Aqui o buraco, nós achamos o buraco certo Vai cachorro, vai cachorro Vai de campurinho Boa Boa Sua câmera nem mata Bate em cima Aê Só filé Se tiver peixe preso ainda aí é porque tem muito Porque no foguetinho Joga assim jovem, daí pra cá sim Tchau É porque aí não tem como tu jogar na barreira Não tem o rapor Não tem o rapor Achei nem o peixe Puxa, puxa, puxa pra cuidar Puxa, puxa pra cuidar A segunda barreira Tá pegou na barreira Tive um caroço zinho aqui Quelau Tô com vontade de vou bander da mão Agora tudo gosto certo Passou um cabelinho Nacível Eduardo Cadê? Ó, agora que vim? Cadê? Ó, tô te dizendo que tem caíca aí? Cadê? Ó, tá por frito. Ah, tem peixinha. Não sabia, não sabia. Ó, aí que tem, ó. Ó, ó. Aí que tem, ó. Ó, ó, ó. É, é um buraco que nós tínhamos tirado, ó. É porque chotou dali. Tem rato com a galera. Gatou? Meu Deus do céu, tem meu tiro pequenininho. Ó, quanto afundo. Aí que é um buraco. Aí que meira, gente, ó. Aí que meira, gente, ó. Aí que meira. Aí que meira, gente. Bora, 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 bora. Bora, corre lá, corre lá. Corre lá, mano. Cadê? Ó, como ela está lá, bora. Vai chegar, não vai lá. Não sei, cães, cães. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Olha, cadê? Ah, tchau. Ah, agora pegou, meu cara. Olha na faca, só aqui, ó. Ah, Deus, mas tem medo, cara. Sempre tem raízes, né, pia? Ó, que está rebojando. Tá bom, vem aí, ó. Trajecendo aí. Ó, ó. Ó, Piel, tem uma, ó. Ó. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó, lateral. Galera, meu irmão. Agora eu carrego um bocado. Puxando aí, galera, ó. Agora vem, agora vem. Agora vem. Tarrafeira. Ó. Cheio delas. Aí, um pau, vai cair, ó. Agora garremos, galera. Garremos mais. Tira aí, ó. Tira aqui. Ganho desmalhando aí a... A espécie. Conferir quantas nós garremos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas. É pra nós fritar. Fritar depois aí. Ó. Vem, galera. Tá puxando aí. Nenhum me jogou errado. Tá na água. Vamos puxar. Vamos ver se o peixe vai... Se malhar. Ah. Tamo quase com um... Olha o camarão. Nada. Mas siri. Mas siri tem um camarão aqui. Só filhote de siri. Deixa ela nascer. Fala, galera. Esse aqui é o peixe que nós garremos. Só o bom. Nós vamos agarrar mais, galera. Depois se nós ficarmos mais profissional aí pra jogar tarrafa. Nós vamos aprender com um cara chamado Dez. É isso aí. Se gostou do vídeo, dê seu like, comenta, compartilha e é nóis. Nós vamos agarrar aí. Tá.